Mãe da Virgínia Fonseca é acusada de humilhar funcionário da filha. Eu vou mostrar tudo isso e muito mais aqui no vídeo de hoje, mas antes de tudo, eu queria pedir pra você clicar no gostei, se inscrever no canal, tocar no sininho das notificações e ativar todas as notificações para receber os próximos vídeos aqui do canal e não perder nenhuma treta, barra fofoca, barra notícia que eu trouxer aqui. E bom pessoal, vamos falar primeiro do caso Rezende e Letícia Serqueira. Você que sabe que a Letícia Serqueira é a nova garota da DR, que ganhou o concurso nova garota da DR e iria para Londrina. Só que aí ela publicou imagens chorando e tudo mais, publicou prints de WhatsApp de um agente da DR pedindo pra ela não ir mais e tudo mais. E aí a repercussão foi muito grande, tanto que aqui no canal eu até comentei com vocês que eu achava que depois de ver isso o Rezende iria fazer uma trollagem em cima pra não repercutir tão mal pra agência dele, pessoal. Só que aí o que acontece? A própria Letícia veio a público e revelou que tudo era uma trollagem, só que uma trollagem que foi ideia dela, pra trollar o público. Mas aí ela esqueceu de avisar o Rezende sobre isso. E aí deu mó confusão, né? Confiram só o que a Letícia disse. Pra Londrina assinar meu contrato, graças a Deus. E bora agora conversar de outro assunto que saiu do controle, que o negócio tá só bagaceira, que eu não sei nem mais o que falar pra vocês. Enfim, bora lá. Menino, deixa eu falar um negócio aqui com vocês, porque esse Instagram meu tá uma loucura. Vamos começar por partes. Vocês sabem que eu ganhei o concurso, que eu ganhei o contrato com a agência, né? Foi todo aquele negócio louco que vocês acompanharam aqui nos meus stories. Fiz filtro de tudo pra torcida. E, minha gente, a DR, eles organizaram tudo pra mim. Eles compraram minha passagem, né? Porque eu nem dinheiro tenho, saldo de dois reais, né, minha filha? Compraram roupa de frio pra mim, porque eu também não tinha. Cansada de falar aqui pra vocês, né? Que eu só tenho um short top, tocantins, 40 graus. Vou comprar roupa de frio pra quê? Enfim, tava tudo organizadinho, lugar que eu vou ficar. Eles me acolheram muito bem. Realmente, quando falam que a DR é família, eles não tão mentindo. E nisso, eu nessa minha cabeça, hein, aqui, doida, né? Porque se não fizer um negócio desse no sonho, eu pensei. Mas eu vou fazer uma brincadeira. Vou trollar eles. Vocês, né? E acabei trollando eles também. Eles acabaram caindo também na brincadeira. Uma brincadeira que era pra ser que entra a gente, né? Tomou uma proporção gigante. Por quê? Na minha cabeça. O que eu estava pensando que... Como eu estava pensando que isso iria ser? Eu iria aqui, né? Aparecer pra vocês, falar aquilo. Vocês iam ficar, nossa, ela não vai mais. E aí, eu iria sumir. E no outro dia, iria brotar aqui, entendeu? Ia ser meio que uma surpresa. Falei que não ia. Todo mundo achou que eu não ia. E aí, pão. Olha a Letícia e Londrina. O choro que vocês viram lá no story, não é mentiramente. Eu realmente estava chorando. Minutos antes, assim. Questão de dois minutos antes, eu estava em vídeo chamada com meu namorado. E, enfim, eu estou indo pra longe da minha casa, né? Ficar longe da minha mãe, do meu pai, da minha família. Do meu namorado. Então, juntou tudo. E eu estava muito emotiva. Eu estou muito emotiva esses dias. E isso fez eu chorar. O choro era real. Então, eu pensei. Nossa, velho. Aproveitar que eu estou num momento aqui de choro real, bem sensível. E, viu? Assim, me deu pum na cabeça e fui. Foi aí que eu pedi ajuda pra um funcionário da agência, né? Pra enviar aquelas mensagens que também não são reais, pelo amor de Deus. E aconteceu isso tudo que aconteceu. Eu nunca, minha gente, eu imaginava que ia tomar essa proporção toda, sério. Não, eu estou passada até agora. E aí, eu resolvi excluir os stories. Menino, foi questão de minutos, assim. Pouco tempo. Gravei, postei. Quando eu vi que estava tomando uma proporção muito grande. Que tinha gente indo atacar o pessoal da derra. Eu falei, meu Deus, o que eu fiz? Peguei e apaguei os stories. E acho que fez piorar. Porque eu não sei o que esse povo tem. Como é que ele salva. Eu sei que quando vi questão de humor, eu estava em tudo quanto era sai de fofoca. Eu não sei como é que esse povo salvou esse negócio. E o povo lá nos comentários acabando com o pessoal da derra. E eu, meu Deus, o que eu fiz? Não, pensei. Minha cabeça a milhão já estava preocupada. Já estava triste, né? Porque eu ia deixar a minha família. E aí, fiquei mais triste ainda por ter entrado numa situação da queda. Bom, o Residente também publicou alguns tweets. É bem longo, então eu não vou ler aqui pra vocês. Mas, basicamente, o Residente dizia que não ia dar bronca na Letícia por conta disso. Que a Letícia já tinha aprendido a lição. Que ela é nova na internet. E que ela teve uma ideia só pra fazer uma trollagem. Mas que acabou mandando mal ali. Porque acabou recaindo sobre a agência, né? Muitas pessoas foram criticar a agência do Residente. E aí, pessoal? Vocês acreditam nessa história? Porque tem muita gente ainda achando que o Residente ainda assim não havia mandado a Letícia ir para a casa de gravação. Mas eu acho que realmente foi uma trollagem mesmo, pensada pela Letícia. Eu acredito no Residente dessa história aí, pessoal. Porque realmente a Letícia não ia voltar atrás, né? Enfim, vamos falar sobre Virginia Fonseca. Ela que já se envolveu em muitas polêmicas hoje mesmo, né? Sobre a amamentação do bebê ali e tudo mais. E aí aconteceu agora que a mãe da Virginia está sendo acusada de humilhar o funcionário da Virginia. Por conta de uma brincadeira. Ou nem tão brincadeira assim. Vocês sabem que toda brincadeira tem fundido de verdade. E muitas pessoas enxergaram que o funcionário da Virginia realmente ficou ofendido com as frases da mãe dela. Que ela disse que o funcionário não sabia ler. Que o funcionário só mexia no celular e ganhava salário para isso. Confiram só esses trechinhos aí. O que eu ganhei aqui? Gente, eu recebi uma geladeirinha da Bruna Tavares. De colocar produtinhos de skincare e tal. Para manter ou aquecido ou gelado. Top, né? Eu nunca tinha visto. Eu estou aqui colando essas figurinhas aqui. Mantém seus batons com a temperatura certa. Seus produtos quando tiver um tempo muito calor. E no caso de muito frio, você também coloca na temperatura para manter o clima, para manter a maquiagem. Vocês querem que eu continue fazendo recebidos? Eu tenho alguns aqui que eu não fiz. Que estava aqui e eu não fiz. Burra, né? Cuidado com a burra. O produto manter mais tempo. O que é, amor? Geladeira? Não estou entendendo. Geladeira de maquiagem. É. Não é não. É sim, amor. Calma, eu sei que ele aqui. É para manter o produto ou aquecido ou na temperatura mais... É só ligar na tomada. É só ligar na tomada. Quando tiver muito calor para o produto, o batom, por exemplo, não desfazer nem nada, coloca ele lá dentro para manter o produto resfriado. Estou aguentando mostrar, mas explicando, já tem sete vezes que ela explica. Isso aqui. Exatamente. Vocês não lêem os treinos aí? Aqui, ó. Mas eu tenho uma leitona, praticamente, uma assistente de palco. Eu estou com medo, porque o diabo perdeu o trabalho. Eu tenho que ler, para você saber o que você faz com o treino. Você não faz nada, eu tenho que falar. Eu tenho que falar para você. Colar para a parede por cerca de 30 segundos. Colar aqui, então. Você cola na parede. O negócio é colado ali, ó. Entendeu? Não entendi. Então tá. Você não faz nada. Gente, de Deus, não faz nada. O que eu estou fazendo aqui? Eu não sei. Você falou que eu ganhei demais porque só fica no celular. É porque as coisas chegam, você olha. Ai, tem que fazer com isso? Pega o manual e lê. Você sabe ler. Esses stories que rolou essa confusão. A gente já rolou confusão hoje com o moletom do Rangel. Com a geladeira da Bruna Tavares. Agora com o press kit da Boca Rosa. E faz 10 minutos que eu cheguei. Faz só 10 minutos que eu cheguei. Esse recebido da Boca Rosa eu achei mara também. Porque cola na parede, sabe, gente? E aí isso aqui abre, ó. E aí tem várias maquiagens dela aqui dentro. Amei também. Bia, você arrasa. Grave. Eu sei ler sim. Olá, Virgínia. Nós da RK, intimamente... Não sabe. Deixa a nossa leitora ler. Ele sabe ler. Tá bom. Então agora eu quero que você explique pra gente o recebido da Rafa Kalimann, tá? Qual que é da Rafa Kalimann? Tá na sacola linda. Deixa eu ver. Tem manual? Não tem. É roupa, né? Ai, tem o quê? A roupa é... Tem uma cara... Alemão. Uh... Viu, Lila? Eu não leio bem. Ai, ai. Bom, pessoal. Eu queria muito que vocês comentassem sobre isso. O que vocês acharam aí sobre essa atitude da mãe da Virgínia? Vocês acham que ela só estava brincando? Que ela tem intimidade pra brincar? Ou se vocês acham que o funcionário não gostou tanto assim dessa brincadeira? Confundindo de verdade. Comente aí que eu quero muito saber. E também não se esqueçam de me seguir no Instagram. Arroba Marqueado Oficial. Pelo menos se eu publico alguma coisa que eu posto aqui. Uma notícia mais repentina. E, pessoal, clica no gostei, se inscreve. Toque na sineta. Até a próxima e falou!